Pensado, a feira do pescado no mundo vizinho já é esperada todos os anos pelos consumidores. É preciso agilidade para limpar o peixe. Aqui ninguém pode perder tempo. A fila para a compra do produto não para de crescer. A feira do pescado em Pujari já virou tradição no período de Páscoa. Tem tambaqui, urimatante, lápia e até traíra. Os produtores do município pretendem comercializar 60 toneladas de peixe. O dobro do que foi vendido no mesmo período do ano passado. O que é peixe não pode passar de 5 reais o quilo. Moradores da capital estão invadindo Pujari em busca do produto com preço mais baixo. Em Rio Branco, o valor do peixe chega a ser o dobro. Por isso, vale a pena o gasto com combustível. Um preço muito acessível, peixe de boa qualidade, vale a pena. Para os produtores do município, a feira é sinônimo de lucro. Nos dois últimos anos, o Francisco Costa investiu na piscicultura, já pensando em vender na época de Páscoa. O isopor vai voltar vazio e os bolsos cheios. Tinha que ter mais vezes no ano, né? Assim ajudava, né? O peixe custa 4 reais e 99 centavos. Os tanques ficaram cheios, mas com a grande procura, o estoque foi reposto várias vezes. E os consumidores aproveitaram. Podiam escolher o peixe ainda vivo para levar para casa. O aposentado João de Barros foi de Rio Branco até o Bujari para comprar o peixe da Semana Santa. Escolheu o tambaqui no tanque e amarrou o pescado pelo rabo para não perdê-lo. Porque senão, aí todo mundo escorta, tem muita gente, né? Em Rio Branco é 8 reais o mínimo e aqui nós vamos aproveitar, né? Quem quer comodidade paga 1 real a mais e leva o peixe limpo e tratado. Um grupo de mulheres garante um dinheiro a mais na feira, limpando os peixes para o público. E a veremos de já no ano que vem, na feira do peixe do ano que vem, está com uma indústria de filetamento pronta aqui e já produzido hambúrguer de peixe. Mas para que chegasse nesse sucesso aqui, teve construção de açude, assistência técnica, envolvimento, organização dos trabalhadores. Por isso eu estou muito feliz.